Fala aí pessoal, tô legal com vocês, Jimenor aqui, o Db pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então na série de arudos da guerra Ghost of Sparta, exatamente de onde paramos Templo de Thanatos Lembrando que estamos jogando no modo Very Hard Esse aqui é o último jogo que falta pra ter a saga completa no canal no modo Very Hard E eu tô muito feliz com isso por sinal, tá? Então, clã, meu braço tá doendo, viu? Vou ter que contar pra vocês e meu braço tá doendo, velho Eu... Chegou 270 quilos, 270 quilos de caixa aqui em casa, sério Da loja que eu comprei, né? Da Cine Store, logo, logo o canal terá uma loja E, mano, vai ter cada camiseta da hora, velho, vocês não tem ideia E, clã, é loja virtual, ok? Eu vi que muita gente tava com dúvida aí, tipo Db, vai chegar a camiseta na minha casa? Sim, vai chegar na sua casa, loja virtual aí pra vocês, beleza? Nossa, eu subi aqui só por curiosidade e achei um baú Olha só que maravilha Vamos pegar aqui então esse baú Beleza? Loja virtual que vai, tipo, você pagando com o PagSeguro ali Chega na sua casa pelos correios, ok? Em cerca de alguns dias Só que na pré-venda serão 30 dias, ok? Você vai começar a pré-venda hoje Você comprou a camiseta hoje, daqui 30 dias eu vou colocar ela no correio pra enviar Porque é pré-venda como qualquer outra, certo? Pra ter uma noção tal E também porque terá uma certa promoção pra quem comprar na pré-venda, beleza? Então se você quiser dar uma economizada aí A pré-venda tá aí pra isso Tá bom, eu não tô conseguindo pegar essa corrente É pra pegar na corrente? É pra pegar na corrente, olha só Beleza, então Vamos lá Parte de corrente Cara, olha a grossura da corrente pra mãozinha do Kratos, véi Não faz o menor sentido isso aqui Beleza, o Kratos aqui ele ataca com a espada Muitas das vezes quando você aperta quadrado no jogo Na maioria dos Godfors, ó O Kratos ataca com o pé, né? Não, na verdade eu acho que não é na maioria dos Godfors, não Acho que é só no 1 No 1 o Kratos ataca com a perna É bem legal Bom, vamos lá então prosseguir pegar aquele baú de Orbs Na verdade eu não vou pegar aquele baú de Orbs ali não Porque a gente realmente não precisa, tá? Eu não vou dar upgrade em nada com aquele baú de Orbs ali Então Vamos vir por aqui mesmo diretão pra agilizar um pouquinho E lembrando que que é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Se eu já garantei o seu like aí já Pra não esquecer depois, beleza? Aquela força Vamos pular lá pra outra corrente Nossa senhora, essa queda Queda monstruosa, tio E aqui a gente apertando L1 a gente já desce, né? Beleza Diferente do Godfors 1 Que se a gente apertar X a gente desce E como no Godfors 2 e 3 a gente aperta X E aqui também, pra prosseguir Sabe como é, né? Muita gente morre no Godfors apertando X Tipo eu aqui Nossa, caraca Pela primeira vez eu vejo o baú de vida E eu tô com a vida praticamente cheia Caraca, velho Eu tô muito feliz agora Sério, vocês não tem ideia O vídeo passado deve ter ficado meio curto, eu acho Porque eu acabei gravando muito... Como que pode ser? Eu gravei... Eu me enfeiei muito em uma parte Eu fiquei cerca de 10, 15 minutos travado nela Aí daí eu não contei muito com isso aí no início do vídeo Então... Né, já sabe Bom, vamos lá O que que eu tenho que fazer aqui? Pelo amor de Deus Eu tenho que pular quando esse negócio vir Ou quando esse negócio voltar? É quando esse negócio vir Jesus, vai Vai Nossa Caraca, velho Deu muita... Deu muita sensação que eu tinha me ferrado Sério Nossa, cara Sério Eu não sei se foi tipo uma ilusão ali e tal Mas eu jurava que eu tinha me ferrado ali Ok, o que que a gente tem que fazer aqui? Se não me engano é só quebrar esse treco aqui, né? Exatamente A gente só precisa quebrar esse negócio aqui, ó Ó lá Quebramos uma Ó, sai Sai daqui, tio Não me mexa no saco, não Ó lá, já vai atacando o bichinho já Atacando um bagulho, saco Ai, apanhei Ai, tio, pra longe Eles dão muito dano, cara Aqui, já sei, ó Soltar um pouquinho de magia aqui pra regenerar um pouquinho da nossa vida E também fazer com que a gente possa bater um pouquinho mais nesse treco aqui, ó Aproveitar que eles estão bem juntinhos Ok, vou matar esse lado aqui agora Porque aquele dele já foi Ai, tio, eu ia pra longe Sai da frente? Eu tava rolando no meio dele, vocês não tem ideia Vamos então, ó Tomaram 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 Beleza Agora dá pra gente chegar lá e Aqui quebrou, quebrou, quebrou tudo Ah, saquei A gente quebra esse negócio e depois a gente tem que voltar lá Entendi Vamos voltar então Deixa eu ver se tem como a gente ignorar essas caveirinhas ou tem que matar elas Não, pode ignorar, beleza Então vamos lá direto Eu não vou ficar perdendo tempo matando caveirinha, né, meu Perfeito, então Cara, tinha todo o mecanismo pra ficar uma parada batendo pra frente e pra trás, meu Que desperdício, né, velho Só apertar a bolinha e empurrar, beleza Bora dar aquela empurrada massa aqui, então Vou empurrar até o final pra ver se tem algum baú Vai ter algum baú de vida Apesar que nossa vida eu acho que já tá no máximo já, então Acho que não vai ter nada não Ah, mas tem baú de óbvios, olha só, viu Que bom que eu vim até o fim Deixa eu ir até o finzinho Só que aquela parada Eu não tô precisando de baú de óbvios, igual eu já falei Mas eu vou pegar de qualquer forma Só pra caso tenha mais alguma coisa pra dar upgrade, tá bom Aquele olho de Atlantis lá Eu acho ele muito ruim Muito sem graça Ele só vira pra frente, sai um raiozinho E só atrapalha Literalmente eu não gosto dele Então por isso que eu não uso muito, tá, pessoal Desculpa se você gosta dele e tal Mas eu não, não gosto nem um pouco de usar ele Que bom que o jogo tá mandando mais baú de óbvios, de vida, sabe Porque eu tô bem necessitado Pra quem não sabe, isso aqui é a segunda vez que eu tô zerando O Arolda Guerra, Ghost of Sparta Primeira vez que eu zerei foi no modo Hard E agora eu tô zerando no modo mais difícil Então Deve uma certa diferença aí na dificuldade, beleza Boa, Minotaur Horn Ótimo O Chiffre de Minotaur é muito bom Porque agora a gente vai poder usar mais o Terrabane Vamos lá atacar aqui então Liberou o Grappling Liberou o Grappling Eu não gosto de usar também esse negócio de Sparta aí, tá Porque eu acho ele bem inútil, na real Não acho ele muito forte Desce! Quinto! Ah tá, beleza Apareceu o Comandador Meu coração, velho Nossa, tio Sério Essa parte vai ser difícil pra caramba Eu lembro Lá nos Ojas eu demorei um monte pra passar isso aqui Sério Vai ser difícil, tá Mas é uma parte aqui que eu vou ficar meio travadinho Assim, de leve Mas tá tranquilo Nossa, cara Meu cabelo tá muito feio Meu Deus Ele tá meio, tipo, jogadinho aqui Aqui tá meio enroladinho E tá meio bugado E meu, Web, que eu travou Na hora que eu tava falando Muito obrigado, viu, Web Vamos lá então Deixa eu ver O que que vai vir nessa parte aqui Que eu me ferrava tanto Ah, claro Sempre que eu for me ferrar Eu vou ser pra essas mulherzinhas aqui Mas agora pelo menos Eu já tenho uma certa estratégia Já pra matar elas Não, não tenho não Ah, não deu pra defender Peraí, eu vou reiniciar Já pra ficar com a vida cheia Nesse início Na verdade eu vou guardar esse baú aqui Pra pegar depois Não vou pegar agora não Vamos lá Vou começar já assim, ó Atacar normal elas Sem ser, tipo Ok Sem usar o outro poder, saco Que isso daí pode acabar dando Tipo, usando o Terrors Band Você lembra o que que deu, né Eu sempre ficava entrando Dentro da terra E isso daí era um forre Agora eu vou usar Só pra atacar o tiozão Ali do lado, ó Vamos lá, viu Deixei o foguinho nele Ah, moleque Isso aqui foi legal Au Ai, eu não consegui defender Na hora certa My bad, clã Ai, ele vai pisar em mim Ok, consegui Rolei na hora certa Ok Coloquei dois foguinhos nele Ok Acho que essa aqui já vai morrer já Não, não morreu Ai, ela não pegou Não, não, não Sai, sai, sai Sai Eu aperto muito rápido Esse negócio Só que nunca dá, velho Ai, tomei Fiquei conseguir defender Essa aqui, pelo menos Ai, bolinha Vai, vai Boa Beleza Matei mais uma delas Por favor, velho Fala que ele não tá me atacando Ai, ela me atacou Ela me atacou bem no meio da cena, velho Aparece a bolinha Cara, por um quadrado Por um quadrado A mulher já não tinha morrido, velho Que ódio disso, né, velho Bom, pelo menos ela já dropa um pouquinho de vida E agora é só a gente E o grandalhão ali, ó Tomou Dá aquela carregada aqui de novo Tomou Tomou que é o tempo certinho do triângulo, triângulo, velho Ele vai morrer muito fácil Vem cá, tiozão Me dá um pouquinho de vida aí Que eu tô necessitado, amigo Pera, pera, pera Triângulo, triângulo Quadrado Bolinha agora Quer ver? Ah, moleque Boa Eu literalmente chutei Foi tipo triângulo, triângulo Quadrado Bolinha Na minha cabeça fazia sentido Esses botões Tomou Ele vai começar a quebrar daqui a pouquinho Ó lá, ó Tá começando a quebrar já Vamos lá de novo De novo De novo Que bom que ele dropa sempre um pouquinho de vida, tá, pessoal Então isso daí é muito bom pra gente Por mais que seja bem pouco E esse jogo aqui dê bem pouca vida pra gente A gente tem um baú ali atrás ainda, lembra? Então, pra Tipo, lá no Zojus Eu demorei muito pra passar dessa parte aqui Muito mesmo, tá? Como eu já peguei o jeito de dar aquelas tiazinhas lá na parte de trás E agora no Suclope Então Já facilitou muito mesmo Nossa vida Ó, liberou o portão já Ou vai vir mais um? Não, liberou o portão Olha só, beleza Agora bora voltar aqui então A gente quase não usou magia Eu só me ferrei muito com as da vida, né, mas Fazer o que? A vida Entendeu? Beleza, tudo prontinho Uh, podemos ir embora daqui então Nham, nham Lembrando, pessoal, que agora o canal tem um grupo secreto no Facebook, tá? Então se você quiser participar Ó, tem dois baús ali Eu acho que isso aqui abre, hein Na verdade o Kratos passa nisso aqui, né Mas ele só não quer mesmo Pra que que eu vou passar aí, né Uma preguiça, né, meu Então O canal agora tem um grupo secreto, ok O link tá sempre na descrição É só você colocar lá o que quer participar Depois eu vou lá e aceito E você entra no grupo, beleza? É assim que funciona É bem legal Espero que vocês gostem lá A galera tá gostando bastante A galera que tá entrando nova É um grupo bem legal É a melhor forma de você interagir com a gente Comigo e tudo mais E sim E também é muito bom Porque quando eu lançar a loja Eu vou avisar principalmente lá, ok Essas caveirinhas, velho São muito chatas, meu E eu quero matar elas Porque senão eu não pego aquele baúzinho ali, né Tomaram Não Opa, beleza Contra-ataquei Toma lá Só não teria a luzão assim, ó Tom Por algum motivo eu sinto que quando eu ataco com o Terrorist Bane Não dá o dano todo, saca? Olha lá, ó Normalmente quando eu ataco sem o Terrorist Bane Dá muito mais dano Eu tô começando a ver alguns defeitos no Terrorist Bane Que não tá me Me deixando muito satisfeito, sabe? Au! Doideira Bom, o Terrorist Bane É que só derruba elas Mais de resto Tomou Beleza Assim não parece que dá mais dano Parece que elas morrem muito mais fácil quando atacam assim Do que quando ficam só com Terrorist Bane Terrorist Bane Terrorist Bane Terrorist Bane Terrorist Bane Toma Parece que a espada perde um pouquinho sua força Puxar essa lavanda aqui Que eu acho que vai abrir aquele portão lá atrás Pra gente pegar aqueles baldes de ovos, exatamente Eu vou voltar lá só pra ver se tem algum baú de vida, entendeu? Ou será que aqui que é o caminho secundário E lá que é o caminho principal Eita, nós vamos abrir aqui logo que a gente já tá aqui Daí a gente dá uma olhada Tem algum save Eu acho que aqui é o caminho principal, tá bom? Vamos voltar lá primeiro Ou será que aqui também já vai pra lá? Não, aqui eu acho que não vai pra lugar nenhum, quer ver? É, não passa da alavanca Então é lá mesmo, lá atrás Onde a gente tinha visto aqueles baldes de orbes Eu também tive uma visão ali de um baúzinho de magia Por isso que eu acho que é uma boa a gente voltar lá Nem que seja pra pegar só esse baú Já que tudo é tão escasso nesse jogo A gente tem que ficar mais ligeiro Quando não se joga tão bem assim, sabe? Mas pelo menos eu já tô com uma noçãozinha É, só dois baldes de orbes mesmo A gente voltou aqui pra pegar dois baldes de orbes Olha só que maravilha E nem tem mais do que da upgrade Olha só, tá tudo nosso no máximo já A espada E o... Cadê? A espada, não Erenis, esse aí também E o Terasbane Então A gente não tem mais do que da upgrade Não, algo bom no caso, né? Pelo menos eu tô manjando já do rolamento rápido aqui já do jogo Não é lá tão rápido assim Mas já é mais rápido do que o normal do jogo Vamos lá Quase chegando já na porteirinha Oh, que bom Essa porta aqui não é daquelas que fecha Nos outros gols que era assim, né? A gente abria a porta Passava dois segundos A porta já tava lá fechada Ah, essa parte aqui é do Arms of Sparta Legal, legal Eu lembro dela Tem que equipar isso aqui andando com ele Assim, ó Yeah, motherfucker Oh yeah Quebrar aquele treco ali Beleza, fechou Ok Não me lembro muito mesmo o que é pra fazer, tá? Eu tô literalmente meio desesperado Eu lembro só um pouquinho Só que tinha que abrir e tal Só que dali, ó Chegou aqui no meio já Fica aqui de boinha Bora ver o que tem aqui desse lado Bolzinho de Arms, beleza Vou pegar também porque eu quero ver quanto Tipo, eu adoro ver muito número lá no negocinho de Arms, sabe? Não sei se é só eu, mas eu gosto muito Belezinha, quebramos ali então Bora rodar mais um pico Um tiro quito Se pau, o objetivo é lá pra frente Não Eu acho que não, na verdade Não faz sentido o objetivo, sei lá, pro fogo, né, velho? Acho que o objetivo é ir pra esquerda mesmo Abriu, chegou até aqui Foguito pra frente Quer dizer, escudinho pra frente Caiu Beleza Vou rodar mais um pouco Eu não vou chegar lá na frente não Sério, eu não tô com nenhuma curiosidade de saber O que tem lá na frente Mas provavelmente deve ter algum baú de Orbs Alguma coisa assim Pra você terminar ali o que você começou Boa, garoto Chegamos Tchau, amigão Ou não O objetivo é realmente pra frente Bom, pelo menos aqui deve ter alguma coisa útil Vida, vida Mais útil que isso aí não existe, velho Tendo vida já é o que importa Aqui a gente não tá conseguindo mirar lá no outro Tá bom Vai, passa foguinho Beleza Dois Três Show Bora voltar agora e correr pra frente Que doideira Vai, vai, vai Aqui dali, pra quem não sabe É a cara do Thanatos, tá? Pelo menos falou que eu me lembre Aquela cara ali é do Thanatos Boa Não, não, não Não, 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 não Ô, seu treco de merda Que azar, velho Pera O negócio rodou pro outro lado, meu Não ficou paradinho no meio Tá bom, vamos lá Agora pelo menos vai Ah, que droga Vai, 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 vai Tem que parar bem no meiozinho Ele não trava Todos os outros ele travou, entendeu? Parece que ele não trava Olha lá, parou no meiozinho aqui Ficou, beleza Ok Agora só ir andando defendendo, cara Essa paradinha de você poder andar e defender É muito legal Desse God for Sério Muito legal mesmo Bom, agora a gente já tá com as nossas blades normais Não precisa mais usar aquele treco E podemos prosseguir numa boa Pegar esse baúzinho de orbe aqui Cara, esse baú de orbe aqui A gente viu ele lá de cima, né? No início do vídeo A gente já tá aqui já Tá da hora Vamos subir aqui então Opa, mais baú de vida Cara, cada baú de vida é tipo uma sensação linda da minha vida Vocês não estão entendendo Peguei esse aqui também de magia Tudo tranquilo Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Não Então pessoal, acho que eu vou parar o vídeo por aqui Porque eu acredito que o próximo já deve ser o último vídeo Eu não me lembro muito bem, na verdade Nem um pouco Mas eu acho que a gente já tá bem próximo Então eu vou parar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like Que ajuda demais a gente na divulgação do canal Na divulgação do vídeo Compartilhe com seus amigos Lembre a eles de guardar uma graninha Pra comprar alguma coisa lá na Sinistro Na Sinistro Na Sinistro, ok? Cara, tá ficando bem legal a loja Acho que muitos de vocês vão gostar Principalmente, claro, né, meu Das camisetas Claro que essa aqui não é uma delas Mas O cara que estampou essa aqui É o mesmo cara que estampou Vai estampar as camisetas da loja, ok? O cara manda bem Mas é isso aí Valeu, falou, até o próximo Tchau, tchau E eu fui!